Vem aqui comigo agora porque eu tenho uma imagem muito bacana, o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto está com uma exposição muito, mas muito especial para as crianças que estão internadas. É um presépio na versão infantil. Olha as imagens aí, essa tradição de montar o presépio na FAMERP vem desde 1994 e está prestes a completar 30 anos. A obra foi feita pelo artista plástico e colaborador Onivaldo Bizuti. A tradição começou por meio de um presente dado a ele por uma professora da instituição. O presépio infantil foi feito e montado por ele com materiais recicláveis. Olha só que lindo, que capricho, né gente? E essa exposição está aberta para alunos e também profissionais da FAMERP, além de pacientes e acompanhantes do HCM e permanece em exibição até janeiro. Então, se você quiser, pode ir lá assistir.